Sr. Presidente, cumprimento a si e ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, permita-me que retome aquilo que foi o último momento do plenário de há pouco. E cito, e peço a sua permissão para o fazer, um dos propósitos mais importantes da Presidência portuguesa, julgo que conseguimos bastante, foi desmontar aquilo que era uma ideia pré-concebida, isto já são palavras minhas, sobre aquilo que é a descoordenação naquilo que são as articulações dos certificados digitais e da circulação entre fronteiras. Mas, permita-me dizer, Sr. Ministro, foi um propósito que conseguiram bastante, mas não foi o suficiente. E não foi o suficiente, e digo isso não vejamos, e aproveito também as suas explorações. Alemanha, e sobre a questão da Alemanha, o Sr. Ministro diz que foi tomada uma posição para interditar transporte, mas não demorou uma semana, estas são as suas palavras, para que o Ministro alemão revertesse a sua posição. O que é certo é que demorou uma semana. O que é que aconteceu durante esta semana? Todos nós conhecemos. Sobre o Reino Unido, no dia 4 de junho, acordámos com cabeçalhos nas notícias dos jornais, e estas eram os termos utilizados pela comunicação social, com a saída de Portugal da lista verde do Reino Unido, britânicos cancelam hotéis e viagens para o Algarve. Cancelamento disparou, desistências imparáveis. Eram os termos utilizados. Hoje, foi hoje, portanto mais de um mês, o Reino Unido reverte a sua posição. O que é que aconteceu durante este mês? Os cancelamentos que foram feitos não foram retomados. Os operadores turísticos dizem que o mês de agosto está perdido. O turismo do Algarve está completamente arruinado. E hoje, acordamos com o estonde na comunicação social, com as declarações do Sr. Secretário de Estado francês. E eu percebo que, do ponto de vista diplomático, seja importante as suas declarações públicas, no sentido de harmonizar. Mas o que é certo é que, da manhã para a tarde, e parece-me que a mensagem que o Sr. Ministro nos leu no plenário não é suficiente, e que eu também passo a citar, e que o Sr. Ministro diz que a resposta do Sr. Secretário de Estado francês foi de uma vez base de uma declaração de sete de matin, nos allons clarifier cela agora a pré-midi. O que é que é o depois do almoço? Durante a tarde? O que é certo é que o que nós vemos pela comunicação social é que a comunidade portuguesa em França já está a apelar ao Governo, e tenho aqui a notícia, já está a apelar ao Governo, uma intervenção sobre as viagens para Portugal. E a minha pergunta, Sr. Ministro, é muito simples. O Sr. Ministro vai entender como suficientes as declarações do Sr. Secretário de Estado ou, efetivamente, o Governo de Portugueses pretende fazer algo em concreto para reverter estes efeitos corrosivos desta descoordenação que tem havido e que permanece e que sobrevive à presidência portuguesa. Muito obrigada.